Tá rolando um murmurinho aí de que talvez o Enem vai ser cancelado, vai ser adiado, não vai ser adiado, vai continuar. Eu não sei o que vai acontecer, mas provavelmente só de você ouvir a palavra prova, já dá aquela ansiedadezinha, aquele coisa que você não consegue nem dormir. Então já cola com nós, porque eu já fui muito assim e hoje eu vou te mostrar sobre como vencer a ansiedade antes da prova. Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar, eu já dou a dica, você que tá chegando agora, você que já é inscrito do canal, segue a gente lá no arroba guia.noz, o nosso Instagram, totalmente focado em fazer dicas pra você. E assim, você chegou até esse vídeo porque provavelmente você deve sentir um pouco de ansiedade, você deve se sentir meio mal quando você pensa em prova. E eu vou te ser sincero, isso é absolutamente normal. Sentimentos ruins, eles acontecem, mano, eles aparecem. A gente não tem que simplesmente falar que eles não devem acontecer. A gente deve pensar em como lidar com eles aparecendo. Então, sentir ansiedade é comum, ainda mais que você vá fazer uma prova, sei lá, feito o Enem, um vestibular, o que seja, você sente aquele nervosismo por pensar muitas coisas. E aí mora o primeiro grande problema dos pensamentos negativos. Tudo inicia por aí. Então provavelmente você deve começar pensando, não, porque eu não vou conseguir passar nessa prova, não, porque... Se você conferir nesse vídeo aqui que eu fiz sobre... Não sei qual vídeo que eu falo sobre isso. Se você conferir esse vídeo aqui da Escola Pública e da Universidade Federal, você vai ver que eu conto sobre como foi a minha trajetória e como... Quando eu fiz a primeira vez o Enem, mano, eu não consegui ir bem na prova, porque eu estava muito nervoso. As coisas que eu ficava pensando é, poxa, se eu não passar nessa prova agora, eu não vou ser ninguém, meu Deus, como é que eu vou chegar lá, eu sou um bosta, não sei o quê, e pum, tirei 500 na redação, mano. Então assim, fui muito, muito mal. Essa foi a primeira vez que eu fiz o Enem e assim, foi um fiasco total. Só que assim, eu vou te ser sincero, não vai ser da noite para o dia que você vai ficar totalmente curado da ansiedade, você simplesmente vai ser o motherfucker que não... I don't feel anything. É sempre assim, né? Eu sou a pessoa que não sinto nada. Isso nunca vai existir, mano. Você sempre vai sentir alguma coisa. Mas para amenizar essa dor, amenizar aquele nervosismo que você não consegue nem dormir, a primeira dica que eu vou te dar é meditação. E aí você me diz, porra, meditação, cara, isso é tão batido, meditação, que coisa chata, tem que ficar lá uma hora, hum, negócio de buda, que... Não, vou te falar, eu também tinha a mesma coisa, eu pensava, pô, negócio de meditação, bagulho chato, mas a primeira coisa que eu te falo é, começa pequeno. Começa fazendo cinco minutos. Eu fiquei durante duas semanas fazendo todo dia apenas cinco minutos. Botava ali no YouTube, meditação cinco minutos. Você bota, tem um monte lá. Você faz cinco minutinhos e pronto, vai fazer suas coisas. Faz antes de dormir, ou faz quando você acorda, ou faz, sei lá, antes do almoço. São momentos ali importantes de você talvez fazer uma meditação. Depois vai para dez minutos. Vai para dez minutos, tem vários aplicativos legais. Eu mesmo já devo estar meditando aí, já deve ter uns seis meses, para quase um ano aí que eu medito. Claro, não diretão, mas para um pouquinho, medita e tal. Até está virando um hábito aos poucos. E hoje em dia eu faço ali quinze minutos e já é o suficiente para eu ficar renovado, mano. Sabe por quê? Porque você pensa no agora. Quando você medita, você só foca agora. Então agora você não é um bosta, agora você não tem que passar em prova nenhuma, agora você só tem que fazer o que você está fazendo agora. Então isso diminui muito a ansiedade. A outra dica também que é muito importante, todo mundo acha muito batido, muito piegas, é dormir, por incrível que pareça. Depois que você entrar na faculdade, depois que você for para o mercado de trabalho, você vai perceber o quão importante isso é. Quando eu estava na época de estudar para o vestibular, eu via muito vídeo sobre o japa muito absurdo, que passa na USP, os caras que passam em primeiro lugar. Todo mundo mete um, não, que eu estudo 22 horas por dia, que eu durmo 15 minutinhos ali e tal. Depois eu tomo café, eu tomo pó de Guaraná, que eu injeto cocaína na veia. Tem um monte de dica muito mirabolante para você estudar muito e ser muito absurdo. E cara, eu vou ter que te contar. Se você não tem tempo suficiente para estudar todas as matérias que você estudou durante oito anos, não adianta você ficar igual um louco estudando 15, 20 horas por dia, que você não vai passar. Eu fiz vestibular, cara! Estou cansado de ver mais desgraça! E por que eu estou dizendo isso? Porque eu já fiz isso, eu não tinha base nenhuma, ficava estudando horas e horas e horas. Claro, não injetei cocaína na veia, não fiz nada disso. Mas eu estudava muitas horas, ficava me baseando nesse japa muito louco, muito sinistro. E quando cheguei na prova, eu estava tão nervoso, mas tão nervoso, que eu fui mal. Então, o que adianta, mano? Então, a primeira coisa que eu te falo é, a segunda, no caso, né? Que já é a segunda dica. A segunda coisa que eu te falo é, durma, durma. Sete, oito, nove horas que seja. É muito melhor que você pare de estudar, vá dormir, acorde no outro dia totalmente descansado, do que ficar no outro dia assim, ó. Meu Deus, eu preciso aprender a decorar a fórmula de Bhaskara. Eu preciso saber o teorema de quadrado, de pi, de boda-fock. Tá vendo? Eu nem lembro mais o nome dos bagulhos, mano. Então, assim, isso daí é uma fase da vida. Vai passar, mas viva essa fase intensamente, mas viva com sabedoria. Senão você vai pagar de doido e não vai passar no final das contas na prova. Terceira dica, exercício físico básico. Não adianta ficar só estudando, não adianta ficar só em cima do caderno. Fica com as costas travadas, fica todo arregaçado. Isso diminui a sua concentração. Vai se exercitar, vai lá pra fora. Claro, né? Em época de quarentena, máscara, né? Se puder sair, sai. Se não puder, não sai. Hashtag fica em casa. Sai ali, pelo menos, na ruazinha, dá uma caminhada e faz uma flexão, faz um abdominal, polichinelo, não sei o que. Não precisa ser o cabuloso do bodybuilder absurdo que vai ser muito sinistro, não. É só, pelo menos, pra dar aquela movimentada no sangue. E a última dica, mano, acho que a dica mais importante desse vídeo é não estude muito. Aí você me disse, porra, mãe, tá de sacanagem. Eu vou dar dislike nessa porra desse vídeo que você tá de sacanagem comigo. Por incrível que pareça, é difícil de acreditar, eu sei. Eu vou falar pra você aqui, eu vou falar pra mil, duas mil pessoas, provavelmente meia dúzia vai me ouvir. Mas se você é essa meia dúzia, escuta bem. Não estude muito, estude com qualidade. Então, foca nas matérias que têm dificuldade, foca nas coisas que tá mais doendo pra você, porque uma matéria se liga à outra. Quanto mais você lê, mais você interpreta texto, então você já mata muito português. Quanto mais você faz um cálculo aqui, você entende a lógica matemática, isso já mata algumas coisas de matemática. Eu sei que tem fórmula, tem fórmula de física, tem fórmula de química, tem de não sei o que, não sei o que lá, mas vai com calma. E eu já falei aqui em outros vídeos também, você pode se ligar aqui no canal, se você não passar, agora tudo bem. Não é em seis meses que você vai aprender o que você não aprendeu em oito anos. Nossa educação é cagada, todo mundo sabe disso, a gente realmente, ainda mais se você for escola pública, realmente vai ter muita dificuldade, eu também tive essa dificuldade, mas vai com calma. O que vale é a sua saúde mental, o que vale é você estar preparado pra chegar lá e falar, mano, eu sou cabulosinho, tá ligado? Olha o pensamento já como é que tá positivo. Você dormiu, você comeu bem, você se exercitou, então você já chega lá como? Já com postura. Porque assim, não sei você, mas na minha época eu tinha um pouco disso, eu ia fazer a prova aqui e já dava aquela olhada. Eles são dos oponentes. Tá errado, tá ligado? Não faz isso não, não é certo ver a galera como adversário, você, seu próprio adversário, não sei o que, aquela filosofia chinesa absurda, mas eu não, eu não era assim não, eu chegava, ah, boda de filha da puta, quem vai passar hoje é o pai. É, logo assim, e aí dá uma confiança, que se foda, não precisa falar isso pra ninguém na hora da prova não, fica pra você, nada de tacar biscoito que eu tô fazendo na prova, não é pra fazer isso não. Relaxa ali e tal, curte e já cola com nós. Cola com nós que é sucesso! e já cola com nós que é sucesso!